Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te Satanás. Pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Então o diabo deixou-lhe chegar nos anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a Tua Palavra entre em nosso coração. Que venha eliminar da nossa vida, Senhor, todo e qualquer sofisma. Que venha remover da nossa vida qualquer obstáculo, Senhor. Que impede, Senhor, o fluir do Teu Espírito entrar em nós. Que impede, Deus, a Tua Palavra de trazer um avivamento dentro do nosso coração. Nesta noite, meu Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós nos esvaímos de nós. Do nosso querer, do nosso eu e da nossa vontade. Para ouvir o Senhor, Pai. Não estamos aqui para ouvirmos filosofia ou achótamos humano. Mas sim para ouvir a Tua Palavra. Que ela venha edificar a nossa vida. Que ela venha construir o caráter de Deus. E venha formar em nós, Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem. Trabalhe em nós, nesta noite, em cada um de nós com as Tuas ferramentas, Pai. E que seja pelo poder e ação do Teu Espírito Santo sobre a Tua Igreja. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu gostaria, nesta noite, de compartilhar com vocês. Hoje pela manhã, tivemos aqui a consagração, o primeiro domingo. Fui muito abençoado. Onde a ministração foi muito preciosa em cima de luta espiritual. Todos enfrentamos. E a palavra que o Senhor nos inspira nesta noite, meus irmãos, é sobre a terceira tentação do Senhor Jesus. E por que esta palavra, nesta noite de ceia, ela vem a ser ministrado para nós? Porque todos nós, todos nós, sem exceção nenhuma, nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Quem não é tentado, quem está em coma, quem está morto, quem não é tentado, quem já partiu. Enquanto vivos estamos, tentados nós seremos continuamente. Ou em uma área, ou em outra. Ou em uma fraqueza, ou na outra. Todos nós, passamos, enfrentamos e temos tentações. A Bíblia diz, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. Já no início do seu ministério, logo após o seu batismo. E ele vai, a Bíblia diz que pelo Espírito, pelo Espírito ele é conduzido ao deserto. Observe bem que o texto diz assim, que ele é levado pelo Espírito ao deserto. Não diz o Espírito mal, não diz o Espírito ruim. Mas pelo Espírito, Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado, para passar pela tentação. Agora, convém-nos lembrarmos que a Bíblia diz que Deus não nos tenta. E Deus não leva ninguém à tentação. Deus não nos conduz à tentação. Deus nos conduz à provação. Diferente da tentação. A tentação é para nos derrubar. A aprovação é para nos levantar. Para que Deus faça uso de uma maneira tão plena sobre as nossas vidas. Para que Deus venha nos conduzir com grandeza e com graça ao seu precioso propósito. Amém? Eu gostaria de pedir para um dos nossos irmãos da recepção ligar as luzes externas. Amém? O pastor está aqui ministrando, mas está ligado em 300 coisas ao mesmo tempo. Amém? E as luzes externas estão desligadas. Então, meus queridos, é o propósito de Deus é nos guardar. Mas o propósito do inimigo é nos jogar no chão. É nos derrubar. É nos envergonhar. É nos humilhar. E a tentação que o diabo lança contra Jesus foi uma tentação comercial tem a ver com negócios, tem a ver com negociação, tem a ver com poder, tem a ver com o ter, tem a ver com o possuir e tem a ver com o ser. Todos nós somos tentados, irmãos, e principalmente quando diz aqui, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É aqui que eu gostaria de deter um pouco nesta noite. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Logo depois que Jesus está no deserto, passa 40 dias, 40 noites ele está com fome. A Bíblia diz que depois dos 40 dias ele teve fome e a palavra de Deus menciona que então chega agora o tentador e diz para ele, transforma estas pedras em pães. E Jesus nega-se a transformar aquelas pedras em pães e Jesus usa a palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Logo depois a Bíblia diz então que o inimigo leva Jesus ao pináculo do templo e lança a segunda tentação dizendo, te atira daqui, lança daqui, porque está escrito que o Senhor dará a ordem aos anjos para te guardar. E Jesus novamente usa a palavra, cita a palavra, Jesus declara a palavra e Jesus diz para ele, não tentarás, diz está escrito Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor Deus à prova. Então, irmãos, o que aconteceu na segunda tentação? Também Jesus refutou usando a palavra. Agora, por que essa tentação te lança daqui? Não é apenas pela questão de anjo guardar. É porque certamente Jesus no pináculo do templo, se o Deus estava esperando o Messias, o Messias viria de uma maneira sobrenatural e descendo, caindo do céu e anjos aparando e descendo ele, todos reconheceriam que ele é o Messias. Foi uma tentação para conseguir um atalho, conseguir as coisas de maneira fácil. Meus irmãos, quem não é tentado a ter as coisas de maneira fácil, de conseguir as coisas da maneira mais facilitada, sem trabalho, sem suar, sem dificuldade, sem encontrar percalços na vida. Quem vai conseguir isso? Que é um bom casamento, sem lutar pelo trabalho, sem lutar pelo trabalho. Gostaria de conquistar tanto sem ter que lutar. E essa foi a tentação de Jesus dançar no pináculo e colocá-lo seguro lá no chão. Todo mundo ia aplaudir e dizer, ó, é o Messias, vamos agora tirar toda a cúpula de Nero, toda a cúpula, perdão, de César, o imperador, e vamos proclamar no rei. Era isso que o povo queria. E a maneira mais fácil, Jesus não precisaria enfrentar a cruz, ele não precisaria enfrentar os inimigos. Seria uma facilidade a ser encontrado, mas Jesus não quis, Jesus resolveu pagar o preço. Aí você quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço? Vamos aprender com Jesus na tentação, que Jesus pagou o preço. Queres alguma vitória? Precisamos pagar o preço. Você precisa de uma libertação, precisamos pagar o preço, o esforço, a dedicação, deixar os atalhos que nos são apresentados, facilidades, deixa de lado, vamos pagar o preço. Tem um caminho a percorrer, tem uma estrada para percorrermos e andarmos por ela. E a tentação, a última que o inimigo faz, a Bíblia diz que leva a um monte muito alto. E lá de cima mostra para Jesus todos os reinos que havia sobre a face da terra, que fossem visíveis daquele ponto de vista daquele alto monte. E a Bíblia diz que não apenas viu os reinos, não apenas viu as cidades, mas ele viu o esplendor. Porque o texto diz que mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E Jesus disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Duas coisas, meus irmãos. Primeiro, o que o inimigo pode dar. E a pergunta, o inimigo tem alguma coisa para dar? Por acaso, ele tem? Tem. Tem. Porque quando o homem picou, lá no Émen, ele passou a legalidade do governo, do comando sobre a face da terra, para Satanás. Deu a ele o poder e deu a ele as condições de governar. Porque quando o ser humano peca, ele passa a legalidade para o inimigo agir. Agora, então, ele é detentor do mundo, ele é o príncipe desse mundo, como Jesus fala a respeito dele. E agora, então, a tentação é, olha, tudo isso eu vou te dar, tudo que os teus olhos estão enxergando, será teu. Pertencerão a você. Todos esses reinos serão seu, de maneira fácil. Então, o que eu preciso fazer? Se prostra. E adora. Eu pergunto a questão de tempo. Quanto tempo demora uma prostração, uma adoração? O que é isso? É dobrar os joelhos e curvar o rosto até o chão. Talvez isso demore, se nós cronometrarmos 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 1 minuto trocado. Por um grande negócio. É como alguém dizer para falar para você o seguinte, ó. Está vendo esse carro novo? Esse carro zero. Zero quilômetro. Está completo o carro. É o seguinte, ó. Eu te vendo por 1 real. Aceita? 1, sim. É verdade? Sério? Está falando sério. 1 real? Não existe negócio assim. Não existe. Se fosse mil, ainda dá para desconfiar muito. Mas 1 real não existe. É tão fácil. É tão simples. É barato demais. Todos os reinos. Eu te darei. Se prostrado, tu me adorares. É uma grande proposta. É um grande negócio. Irmãos, é um negócio do ano. Não existe negócio melhor que esse. Se adonar de reinos. Se adonar e ser líder mundial. De uma maneira tão fácil. Nos desenhos animados. Mostra lá que ele quer dominar o mundo. Ele faz isso, faz aquilo. Mas é o maior trabalho. Ele nunca consegue governar o mundo. Por isso, para o Senhor Jesus aparece a maneira mais fácil, mais econômica, para governar o mundo. Nós todos somos tentados em ter caminhos fáceis na vida. Todos somos tentados em ter um prazer aqui e agora rápido. Há uma filosofia chamada hedonismo, que é o prazer imediato. É a vida focada em busca do prazer sem limites. Algo que proporcione prazer aqui e agora a qualquer custo. Mas olha só que Jesus está tendo em nós uma grande oportunidade. E eu lembro bem também, a palavra de Deus nos fala no livro de Josué, a respeito de uma capa. Uma capa babilônica está em Josué capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 12. Que fala sobre um homem, um dos hebreus, chamado Acã, que ele viu uma capa babilônica, uma barra de ouro. Ele disse, opa, é fácil, barbada. E ele pegou aquilo pra si e pensou comigo, consigo mesmo. Ninguém está vendo? Ninguém viu? Ninguém sabe? Vou esconder. E a Bíblia diz que ele escondeu na sua tenda. Só, meus irmãos, que as pessoas não viram. Deus viu. Deus enxergou. Na área da tentação, Deus enxerga. Deus vê. Deus sabe. Deus conhece. As pessoas podem não ver. As pessoas podem não saber. As pessoas podem nunca, jamais descobrir. Deus vê. Deus enxerga. Deus contempla tudo. Deus sabe tudo o que nós passamos, enfrentamos. Deus conhece as nossas dificuldades do dia a dia. E as tentações, elas vêm. Como eu posso enriquecer da maneira mais fácil? Como eu posso alcançar fama da maneira mais fácil possível? Sem trabalhar, sem dificuldade nenhuma. Foi a tentação que veio. E a Bíblia menciona que escondeu aquela casa. E a Bíblia diz que os hebreus foram para a batalha contra uma pequena cidade chamada Aire. E nesta cidade, eles apanharam. Morreram homens. Houve uma baixa no exército dos hebreus. E aí eles ficam chorando diante de Deus. E Josué, que é o comandante, ele pega e ora a Deus. Ele clama. E ele busca a direção de Deus. Por que que eles foram envergonhados diante daquele povo? O problema não era o povo de Aire. O problema era todos os reinos que eles teriam que enfrentar e sabiam da grande derrota que eles tiveram. Então seria uma ameaça contra os hebreus por causa de uma derrota tão grande diante de um inimigo tão pequeno. Porém, Deus respondeu para Josué e disse, olha, porque tem uma capa escondida. Israel prevaricou, Israel pecou. Meus irmãos, ser tentado não é pecado. Ceder a tentação e alimentar a tentação vai nos levar para o buraco. Vai nos levar para a ruína. E Jesus teve essa tentação e eu acredito, irmãos, que se Jesus teve, passou por essa tentação, exatamente para mostrar para mim e para você. Para mostrar para todos nós que é possível vencermos as tentações pelas quais sobrevém sobre nós. E Acã, então foi feito ali um lançado sorte para ver quem era entre as doze tribos. Caiu a tribo da qual Acã pertencia à família. Passou a família dele até que chegou nele. E eles foram eliminados de Israel. Exatamente. Porque Acã cedeu a uma tentação. O perigo e o nosso pecado escondido. E é aquele negócio assim, ah, eu estou pecando, mas o meu pecado não prejudica ninguém. O meu pecado só prejudica a mim mesmo. Jesus, se ele pensasse nele, ele poderia ter dito, olha, eu até vou aceitar essa proposta. Ninguém está vendo. No alto do monte. Não tinha ninguém lá. Não tinha casa, não tinha povoado, não tinha câmera de alguma emissora, não tinha nenhum fotógrafo. Não tinha ninguém, só ele. Não tinha nenhum ser humano. Não tinha nenhum prefeito, vereador, enfim, alguma autoridade, polícia, militante de algum movimento. Não tinha ninguém. Só Jesus. E o inimigo tentando ali. Jesus está só. Ninguém veria isso, ninguém enxergaria. É ser tão fácil. Cinco segundos da vida. Dez segundos da vida. Quanto se perde, meus irmãos? Por um momento tão pequeno na vida. Quanto se escorregam em um frações de minuto. Questões tão rápidas e tão ligeiras. A Bíblia menciona também quando Naamã, que era comandante do exército da Síria, era um homem leproso. E ouviu falar que em Israel tinha um profeta homem de Deus. E que esse homem poderia curar na sua lei. Ele vai até Israel. Existem cartas que vão para o rei. O rei recebe aquela carta. O texto diz que ele rasga as suas vestes de indignação, porque ele não é médico. Mas Eliseu manda um recado. Ele diz, olha, pode saber que tem profeta em Israel. E aí Naamã, o assírio, o leproso, vai até o homem de Deus. O homem de Deus diz, olha, vai e toma sete banhos do rio Jordão. Ele depois questiona, mas lá na Síria tem rios melhores. Mas ele obedece. E ele banha-se sete vezes no Jordão. E ele sai dali curado da sua lepra. E logo depois ele retorna até o homem de Deus. E ele oferece prata, ouro, roupas, muitos presentes. E o homem de Deus diz o seguinte, não. Não. Não queremos nada, eu não quero nada, eu não vou aceitar nada. Não aceitou. Porque essa era a direção de Deus. Não era o momento de aceitar nenhum presente da lei. E quando Deus, irmãos, dirige uma maneira, de uma forma, é daquela maneira. Por exemplo, Deus falou ao profeta para profetizar contra o altar. Ele deveria profetizar, mas não deveria voltar pelo mesmo caminho. Não deveria beber água naquele lugar. E não deveria fazer nenhuma refeição naquele lugar. Pois ele vai, desobedece a Deus, volta por outro. Por um caminho que não era para ir. Se alimenta ali e logo depois ele morre devorado por um leão. Foi tentado. Foi enganado. Mas caiu. Perdeu a sua vida. Pois nós encontramos, irmãos, em Namã. Quando Namã oferece a eles, e o profeta, o homem de Deus, não aceita. Depois a Bíblia diz que vai Geazi, tentado, perante, tentado por receber alguma coisa. E ele vai até Namã. E ele vai lá e busca e pede para Namã. Dizem, olha, chegou alguns discípulos lá. Chegou alguns discípulos e eles não tem roupa, não tem, ah, pode dar alguma coisa. Ele vai, então, ele vai pela tentação do ter. E a Bíblia menciona que Eliseu diz, olha, a lepra de Namã vai cair sobre ti, Geazi. E ele fica leproso. Porque ele não cedeu a uma tentação na vida. A Bíblia menciona, meus irmãos, também, sobre Esaú. Que a Bíblia menciona que ele foi profano. E a Bíblia diz, não sejamos profano como Esaú. Porque por um prato de leitilha, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogelitura. Desprezou a bênção. Meus irmãos, todo poder, toda autoridade estava sobre Jesus. E ele passou esse poder, ele passou essa autoridade sobre a igreja. Está sobre a vida da igreja. A igreja não se recebeu de Jesus, mas Jesus teve a autoridade de passar. Porque ele não cedeu a uma tentação. Porque não pegou atalho. Às vezes nós queremos ser grandemente abençoado por Deus. Mas tomando atalhos na vida. Andando por caminhos de facilidade, sem pagar o preço. Sem reconhecer e entender a importância de pagarmos o preço. E de não irmos pelas tentações de se prostrar, me adorar, vou te dar tudo. Há muitas pessoas que estão correndo em cima disso tudo. E não estão procurando adoração a Deus. O propósito é o ter. O propósito é o receber. É como o Evangelho que prega sobre de riqueza, carro, empresa. Viver bem, estar bem. Mas não prega a cruz. Não prega o Evangelho de renúncia. Ah, meus irmãos. Como é que poderíamos prometer riquezas, bens da terra. Mas dizer seda. Faça o que você quer. Ande pelo caminho que você quiser. Apontou na cruz. Deixa a cruz. Não. O Evangelho, meus irmãos. Do Senhor Jesus, que Ele tem autoridade para dizer, retira-te, Satanás. É porque Ele não cede. Todos nós, irmãos, temos o poder. Temos autoridade para poder dizer, retira-te, inimigo. Sai-te. Vai-te embora. Porque nós não cedemos. Mas como, pois, vamos dizer. Sai. Se nós estamos cedendo. Nós estamos fazendo acordo. Nós estamos cedendo. Aquilo que Ele está procurando vender. A igreja do diabo é assim. Existe igreja satanista. Mas existem igrejas evangélicas também. Que faz a mesma proposta. Tudo isso eu te dou. Se me adorares. Igreja que não dê amor pela palavra. A igreja que prega. Tudo é teu. Se me adorares. Que só foca em cima de uma prosperidade. Mas não renuncia. Diga. Não. Não ceda. Não vá por esse caminho. Não te curva. Diante de outras coisas. Adore somente o Senhor. Nega-se mesmo. Toda a sua cruz. É o que a palavra da cruz nos ensina. É o que o Senhor Jesus nos ensina. É o Evangelho nos sentado em Jesus. E não nos pês aqui. Jesus poderia ter sido o homem mais rico da face da terra. Mas Ele não procurou essas coisas. Ele procurou a cruz. O caminho da cruz. O caminho da cruz é mais caro. O caminho da cruz é mais difícil. O que nós queremos reino? Aqui na terra? O que nós queremos é o ter. É o possuir. Mas não negá-lo a nós mesmos. Não vamos fazermos irmãos como sanção. O homem com grandes habilidades e poderes dado por Deus. Que está em Mais Luízes capítulo 16. Fala sobre Ele. E que pelo ter alguém a quem encheu os seus olhos. Ele cedeu. E Ele levou pelo caminho. Dos seus olhos, do seu coração. Satanás diz para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meus irmãos quantas tentações. Sobrevém. Quantas tentações. Se aproximam. Agora com Jesus Ele prega. Exatamente o caminho da cruz. E cruz irmãos é vergonha. É desprezo. É passar pelo deserto. Passar fome. Mas eu não vou ceder. Eu não quero adorar ao outro. Mas pastor Adalto. Eu não vou adorar o diabo. Eu não vou adorar o inimigo. Porém meus irmãos podemos atender. Aos apelos que estão por ali. A pequenas tentações. Que vão nos levando a grandes buracos. Vamos cedendo um pouquinho aqui. Vamos deixando de ser zelosos com a nossa vida espiritual. Vamos deixando o amor pela presença de Deus. E vamos substituindo por coisas. Vamos substituindo por prazeres. Por vontades satisfeitas aqui. Pelo ter. Pelo possuir. A nossa vida fica centrada nisso. E deixamos de buscar a glória de Deus. De promover a glória de Deus. Em que alguma outra coisa é mais importante do que adorar a Deus. Podemos trocar um culto. Uma adoração a Deus. Por uma partida. De futebol. Estou dando na televisão. É um dia decisivo. Definição da copa. É o meu time que está em disputa. Bem na hora do culto. Quem eu vou adorar? Quem vai ganhar a minha adoração? Quem vai estar em disputa? Eu estar na casa de Deus adorando a Deus? Ou eu cedendo? E eu me vendendo? E eu trocando? Eu substituindo? Quem merece a minha adoração? Meus irmãos. A nossa adoração. Ela é disputada. Olha que inimigo paga. Quanto que inimigo paga? Para ter a adoração. Qual o preço que ele está disposto? A pagar pela adoração. Todos os reinos. Da terra. Que estava visível sobre aquele monte. Quanto ele está pagando? E eu digo nesta noite. Meus irmãos. Que a nossa adoração para o Senhor é tudo. Ela tem um grande valor. O diabo sabe o valor que tem a adoração para Deus. O quanto vale uma adoração ao Senhor. O quanto vale nos rendermos a Ele e escolhermos a Ele. É essa disputa que existe no reino espiritual. Uma disputa pela tua adoração. A quem você vai adorar. A quem você vai escolher. A nossa vida, irmãos. Ela é uma vida composta de escolhas. É uma vida que ela é construída por escolha. E Deus, irmãos. Ele busca a nossa adoração. Só que Deus não compra. Deus nunca disse assim. Olha. Se tu me adorar. Eu vou te dar o emprego do ano. Se tu me adorar. Eu vou aumentar o teu salário. Eu vou triplicar o teu salário. Deus não diz isso. Porque é por questão de amor. Vamos observar e fazer uma leitura no livro de Jó. E nós vamos ver porque existe a batalha que Jó está enfrentando na sua vida e na sua alma. Ele perde todos os seus filhos. Ele perde todas as suas indústrias. Ele perde todos os seus gados. Ele perde tudo o que ele tem. E a Bíblia diz que ele era o homem mais rico que havia no Oriente. Não havia outro homem mais rico do que ele. Era um homem de grande influência. O que estava por trás desta perda? Porque Jó era o adorador do Senhor. Porque Jó adorava o Senhor. E o inimigo vem e diz, quando Deus diz assim, tu viste o meu servo, Jó? Como ele me é temente. Como ele é capo de seus caminhos. Como ele se desvia do mal. E o inimigo diz, olha, também não é assim. Tu dá tudo para ele. Mas faz o seguinte, tira o que ele tem. Arranta. Arranta. Deixa ele zerar. Ou seja, o inimigo está dizendo assim, olha, tu dá para ele. Por isso que ele te adora. E exatamente, irmãos, é o que o inimigo está fazendo agora com Jesus. É o seguinte, olha, me adora, eu vou te dar essas coisas. Achando que Deus compra. Deus não está batendo na tua porta. No teu coração, na tua alma, te disser o seguinte, olha, se tu me adorar, eu vou te dar sim. Há alguns anos atrás eu li de uma igreja nos Estados Unidos, que dava aproximadamente 20 dólares. 20 dólares das pessoas irem no culto naquela igreja. O propósito era encher a igreja. E não pagava para as pessoas virem no culto. Eu tenho certeza, irmãos. Que graças a Deus, todos que estamos aqui, nós estamos aqui para buscar o Senhor e adorar a Ele. Amém? Não é porque, ah, estão me pagando. Não, meu vizinho disse que vai me pagar lá uma janta se eu ir na igreja. Se eu, vai me dar 50 reais para mim no culto. Não, meus irmãos, a igreja estaria super voltada e estaria endividada, vendendo tudo que tem, as ventiladoras, as cadeiras, para pagar as contas. Nós vivemos porque adoramos a Deus. Sabe quanto isso é no mundo espiritual? Sabe qual é o valor para o mundo espiritual? Porque, irmãos, é uma derrota do inimigo. O inimigo não gosta. Que você esteja na casa do Senhor. Ele luta porque você não veio. Ele coloca obstáculos. Mas, graças a Deus, você está aqui. Quem vem à igreja? Vem! É vitória. É perda, irmãos, para o inimigo. O inimigo deseja ter um pouquinho da tua adoração. Só um pouquinho. Basta um pouquinho para ele. E Jesus, irmãos, foi, recebeu essa tentação. O inimigo, como um grande negociador, e ele chega. Mateus, capítulo 26, versículo 15. Lá diz, o que me dareis, caso eu vou no entrega, eu vou no entrega, e lhe pagar o preço, trinta moedas de prata. Olha o que Judas faz. Judas, irmãos, por maturação ao dinheiro. Nega Jesus, vende Jesus, negocia Jesus, comercializa Jesus. Quem está por trás de toda essa maracutária? O inimigo. Está trabalhando, irmãos, para que a adoração ao Senhor Jesus, voltada ao Senhor Jesus, seja desfocado para outro lado. João, capítulo 14, verso 30, diz, eu não vou continuar a falar muito convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando. E Jesus disse, ele não tem direito a nada sobre mim. Outra tradução diz, ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Por que ele não tem nada em mim? Porque Jesus não vendeu a adoração. Jesus não negociou pelo tempo. Tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Jesus não negociou. Meus irmãos, que Jesus nos ensina, toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz e nos revogelhe. É que Jesus disse, olha, se vocês me seguirem, todo ano eu vou trocar o carro de vocês. Todo ano vocês vão prosperar. Não, irmão, Jesus disse o seguinte, no mundo eu tereis aflições. Isso é o evogélico. Se formos analisar o cristianismo, se formos analisar o islamismo, por que o islamismo cresce tanto? Por que cresceu tanto o islamismo? Por que não existe mais? Jesus disse, se alguém te bater o lado, oferece o outro. E no islam não. No islam, as pessoas lutando com espada. É na luta mesmo, armada. É se ligando. É a vingança. Não tem negar a si mesmo. Alguns aí são excitados ao radicalismo, amarrar bomba no seu corpo. E se matar, porque depois se eles fizeram isso, eles vão com um paraíso cheio de mulheres lindas. O evangelho não é assim. O evangelho é renúncia. É dizer não para o meu eu, para a minha vontade, para aquilo que o mundo faz de proposta. Agora, irmãos, por que ele tenta? Por que ele tenta? Primeira coisa, por que ele tenta? Porque você tem algo de valor. Amém? Então, diga, eu tenho algo de valor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem algo de valor? Mas ninguém vai tentar uma mosca morta. Ninguém vai tentar um cachorro morto. A tentação é porque tem valor. Então, eu quero dizer para você nesta noite, se você tem passado por tentação, é porque você tem valor. Amém? O inimigo sabe o valor que você tem. Ele quer tirar você do trilho. Ele quer afastar você do trilho que Deus tem para a sua vida. Há algo que você tem, mas ele não quer o que você tem. Há algo que você tem na sua vida, o inimigo não quer o que você tem. Há algo que você tem. E o inimigo deseja que você perca. Que você venha a perder aquilo que você tem. A Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos o Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus. O inimigo tem seus espíritos malignos, espíritos imundos. Mas nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, é aquele que traz vida. É aquele que traz ânimo. É aquele que gera em nós a sede, a vontade pelas coisas de Deus. O inimigo quer apagar. Ele quer tirar. Ele quer destruir. Ele quer arruinar. Ele quer matar. Ele quer tirar de você a vontade e o desejo. Ele quer trabalhar contra você. A razão é essa por querer. Trabalha contra. Para nos levar. Aos caminhos distantes de Deus. Por que mais? Porque nós temos, irmãos, uma promessa. Amém? Temos uma promessa sobre nós. O inimigo quer interromper esta caminhada, irmãos. Dessa promessa que Deus tem. Outra coisa que nós temos. Nós temos um lugar junto a Deus. Nós temos um lugar junto ao Pai. Jesus disse, eu vou preparar-nos lugar. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Que mais que nós temos? Para que Ele nos tente. Nós temos um novo nome. Uma nova identidade. Que a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse. Que nós temos um novo nome. Que está escrito numa pedrinha. Que mais que nós temos? Nós temos uma família. Uma família que não é de carne e sangue. Nós temos uma família da fé. Uma família poderosa em Cristo Jesus. Amém? Nós temos uma família. Inimigo não tem família. Nós temos uma família. E Ele tenta. Para perdermos a família. E nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós. Nós temos poder. Nós temos autoridade. Jesus diz, eis que vos dou poder e autoridade. Deus concebe. Deus declama. Deus deseja, irmãos, encher-nos da sua graça e do seu poder. E o inimigo está dizendo, a tudo isso eu te darei. O propósito do inferno. O tentador, irmãos, virá com tentações para que você venha ceder ao que Ele quer. O que Ele quer? Ele quer duas coisas. Ele quer adoração. E Ele quer prostração. Como é que é a adoração? A adoração é... Tá, irmãos. A adoração é prostração. A pessoa segura, cai lá embaixo. O que o inimigo gostaria com a sua vida? Que você caísse e você ficasse lá embaixo. Você ficasse destruído, humilhado, envergonhado. E é por isso que Ele trabalha contra você. É por isso que Ele trabalha contra nós. Porque deseja nos ver prostrado, caído. Deseja nos ver por terra. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos sustenta. É aquele que nos levanta. E é aquele que nos segura, conforme Ele diz, pela sua mão direita. Amém? Agora, irmãos, eu quero dizer a você. Seja fiel. Seja fiel no Senhor Jesus. Seja fiel. Seja fiel até o fim. Faça como Jesus. Não desiste. Vá até o fim. Não pare. Prossiga. Que nem o que quer fazer, irmãos. Que nós tenhamos a nossa vida manchada, abaculada. É uma lei aqui no Brasil que pra mim não funciona. É uma lei que não tem brilho nenhum. A lei da ficha limpa, né? Só cometeu algum crime, algum político cometeu algum crime, alguma corrupção, alguma investigação. E ele fica a ficha limpa. A lei da ficha limpa não pode se eleger por três anos. É um absurdo. Depois de três anos, pode se eleger. Não pode se eleger nunca mais. Sujou o nome. Sujou o nome, não deve mais se eleger. Agora, irmãos, o inimigo não. Sujou o nosso nome. O que ele deseja é sujar. Ele deseja interromper daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. E ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Ele queria duelar com Jó, com Deus, irmão, na situação de Jó. Porque ele não achava que Jó prosperava. E essa é a razão, porque Deus, porque ele adorava a Deus. Agora, o inimigo, irmão, acha que foi essa proposta que, quem sabe, Deus fez para Jó. E o diabo, irmãos, poderia, com essa tentação, tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorar. Talvez lá em Brasília. No meio de políticos ele conseguiria tão fácil. Mas, não é Brasília que ele quer lutar, ele quer batalhar na sua mente, no seu coração, na sua vida, nas suas decisões. Deseja que uma tentação não vá esfriando o coração, vá esfriando o nosso ardor espiritual. Vamos perdendo a nossa paixão para com Deus. Seja fiel, seja fiel até a morte. Vamos fazer como Jesus foi tentado, mas não cedeu. Faça como Jesus, Jesus passou fome, mas não comeu daqueles pães que foram ali prometidos. Jesus não comeria o fruto proibido como Adão e Eva fizeram. Jesus não comeria o prato de lentilhas. Jesus ia viver como o mendigo Lázaro, que ia conviver daquilo que caísse lá da mesa do rico. Mas Jesus não ia ceder a nenhuma das tentações. Eu quero dizer pra você, meu irmão, viva como migalhas. Viva como migalhas, como Lázaro passou, mas seja salvo para a glória do Senhor Jesus. Não ceda. Não se incline, não se toque, não se cure, come pão seco, come arroz e feijão. Mas seja fiel ao Senhor, seja fiel até o fim. Sei, meus irmãos, o que é passar por algumas dificuldades, algumas situações. Mas sei também o que quer dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Veio a tentação. Nosso Senhor deu vitória e deu força pra superar, pra poder passar do outro lado e pra mantermos fiéis. Quantos só passaram tentações em tantas áreas da vida, mas se mantiveram fiéis ao Senhor. E eu quero dizer, irmãos, vale a pena ser fiel a Jesus. Deus, seja fiel, não ceda, não se curve, não se dobre, porque Deus tem uma promessa pra sua vida. Vamos mantermos fiéis e buscando o Senhor a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Eu não esqueço de duas tentações na vida pela qual eu passei. Uma eu trabalhava e chega uma colega do trabalho e eu tinha um apelido lá, meu apelido era crente. Todo mundo me chamava de crente. Todo mundo me chamava de crente. E chega uma colega, depois de expediente, chega pra mim e me ouvia e diz, ô crente, vamos sair, dar umas bandas eu e tu aí, vamos ter um momento de intimidade. Eu digo, não. Mas o teu pastor não vai ficar sabendo. Eu disse, a minha questão não é meu pastor. A minha questão é, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu vou ser fiel a Ele. Outra situação é, no seminário. Também passei por uma mesma tentação, na mesma área, uma menina chega, nas maiortas cantadas, eu digo, não. E eu fugi daquele lugar, fazendo como José, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, eu creio, meus irmãos, que Deus deseja nos promover e nos abençoar. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem pra nossa vida e tem alguns estágios que o inimigo se interrompe, o inimigo se o inimigo chega, irmãos, pra exatamente tirar a nossa bênção que está logo ali adiante. Quando são tentados na sua vida a queimar a etapa e deixar, irmãos, a bênção de lado, deixar Deus de lado, eu quero dizer pra você, seja fiel, puxa o que custa, paga o preço, mas não abre mão. O inimigo quer promover, o inimigo quer dar a você, quem sabe, tantos reinos, tantas propostas, mas seja fiel, não abra mão, não abra mão de ser fiel a Deus, não abra mão, tira o momento da tentação de ser não. Irmãos, vamos fazer como o apóstolo Paulo, que diz que sabe que está contente com tudo, passando por privação. Irmãos, o muito não te torna feliz, não é o muito que vai nos deixar feliz, mas, irmãos, é a alegria de estar alegrando o coração de Deus. Dando um sorriso pra Deus. Ah, irmãos, eu quero dizer, irmãos, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz, as demais coisas não serão acrescentadas. Não é de vão, irmãos, que Deus abençoa, que Deus abre porta. Se você observar a vida de Daniel, Daniel era um homem íntegro, Daniel era fiel ao Senhor, e Deus abençoou Daniel lá onde ele estava. A Bíblia menciona sobre José, José foi um homem fiel, e Deus o abençoou. A Bíblia diz que ele se desviou do mal. Se você observar a vida de Jó, Jó era um homem que era abençoado, mas ele se desviava do mal. Meu amado, você quer conquistar? Tema ao Senhor. Eu digo, irmãos, quando temos temor no Senhor, se cumpre a palavra de Deus. Que a Bíblia diz, irmãos, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e sabedoria conquista. Sabedoria nos leva a avançar, nos leva a prosperar, nos leva a ter, nos leva a conquistar. Posso desfrutar de tudo que Deus me abençoa. Mas o que Deus quer, irmãos, o que Deus busca na minha vida, não é o que eu tenho, não é o que eu possuo. Mas o que Deus busca na minha vida, o que Deus busca na nossa alma, meus irmãos. É a nossa fidelidade, é o que Ele quer. O que Deus busca em nós, meus irmãos. Quero dizer, irmãos, que Deus me tenha abençoado muito. Deus me tenha abençoado com uma boa casa. Deus me tenha graciado. Mas nunca o meu foco foram essas coisas. O meu foco sempre foi em Jesus. A vida centrada em Jesus buscava o Senhor Jesus. Deus dá, e a hora que Deus precisa, a gente entrega. Porque nós não somos donos de nada. E Deus não nos chama para sermos donos de nada e nos apegarmos a estas coisas. Enquanto a nossa vida está apegada a Deus. E enquanto a nossa vida estiver disposta a dizer não para tantas lutas, tentações e batalhas, meus irmãos. O Senhor vai nos promover, o Senhor vai nos abençoar. O que queremos nós? Sermos herdeiros, herdeiros de lepra? Como Chias e Coipo e herdeiros de lepra? O que nós queremos? Ser herdeiro como Exaú, que foi profano, recebe o título de profano. Poderia ser ele um príncipe. Mas se tornou um homem profano por causa do desejo do agora, daqui. Porque em Judas, seu nome foi amaldiçoado. Porque ele preferiu seguir o caminho da tentação. Seguiu o caminho do ter. Mas não o caminho do ser, ser fiel ao Senhor. Deus nos tem abençoado. O Senhor tem nos agraciado. E o Senhor deseja nos agraciar mais e mais. Meus amados, Deus tem herança para os seus filhos. A Bíblia menciona que não são os filhos que entesouram para os pais. Os pais entesouram e deixam herança para os filhos. Esta é a lógica. O pai veio falecer e ele deixa herança, herança para os filhos. Meu paizinho faleceu, já fazem 14 anos. Deixou herança para os filhos. Minha mãe distribuiu, para ti, para tua irmã, para tua irmã. Comprei um imóvel aqui, construí. Mas eu preferia, irmãos, ter meu pai do que ter herança. Nosso propósito de Deus não é o que Deus pode me dar. Mas assim é o desejo de ter a presença de Deus. Giazi não soube aproveitar a bênção. Ele preferiu ser herdeiro da lepra. Quero dizer a você, meu irmão, nesta noite. Não aceite nada do inimigo. São caminhos de satisfação aqui e agora. São caminhos de buscar encolher o caminho, tornar o caminho mais curto da bênção. Mas não existe caminho curto da bênção. Existe, meus irmãos, o caminho de buscar o Senhor. De temer o Senhor. De clamar ao Senhor. Os apelos desse mundo oferecem reinos aqui. E o que o inimigo deseja é levar a nossa vida para nós não sermos leais ao Senhor. Mas essa noite eu quero finalizar dizendo. Deus deseja, meus irmãos, a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele. Eu quero dizer, irmãos, que o inimigo não vai aparecer fisicamente para você te dizendo isso, olha, me prostra, eu vou te dar. Creio que nunca vai acontecer isso. Embora que Ele era de pouso, Ele sabe como agir. Mas seja fiel ao Senhor. Lá no Éden, Ele ofereceu o poder. E lá no Éden, eles aceitaram o poder. No Éden, ele disse o seguinte, olha, se adorar, adorar, se vocês comerem lá do que Deus disse para não fazer, estavam adorando o inimigo. Estavam se prostrando diante do inimigo. No Éden foi oferecido o poder. Adão e Eva aceitaram a proposta da serpente. Agora, irmãos, eles perdem tudo porque perderam a presença de Deus. Quer dizer, não perca a presença de Deus. Não ceda a tentação do Deus. A proposta é, tudo isso eu vou te dar, se tu prostrado me adorar. Ah, meus irmãos, o que se levanta em contar para você, para te derrubar? O que tem se levantado contra você? Nós vamos orar a Deus essa noite. Eu gostaria que Deus guardasse o teu coração, mas você vigiasse, porque Jesus manda nos vigiar. Porque nós temos um caminho, meus irmãos. Nós estamos num caminho, estamos andando por um trigo. E Deus deseja nos levar no crescimento, no avanço, na maturidade espiritual. Mas o inimigo vai fazer de tudo. Para derrubar você, de todas as maneiras e formas. Para jogar um desânimo no teu coração. Para tirar a tua vontade, aquela tua garra, aquela tua força, de ser lutador e guerreiro em Deus. O inimigo vai trabalhar contra isso aí. Mas seja forte no Senhor. Porque, meus irmãos, depois da tentação, a Bíblia, e diz aqui o texto de Serra, dizendo depois, então, Tiago deixou e vieram os anjos. Vieram os anjos e os serviram. Depois de uma tentação. Depois de vencer, meus irmãos. A Bíblia diz que vieram anjos e os serviram. Quando é que os anjos iriam servir Jesus se eles sentissem aqueles apelos? Nunca. Quer ter experiência extraordinária com Deus? Quer ter experiência do sobrenatural com Deus? Seja fiel. Seja fiel até o fim. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los para mostrar-nos em pé.